E olha, vamos agora a Londrina também ao vivo. Lá os postos começaram a receber etanol e gasolina. É isso, Larissa? Uma boa noite pra você. Olá, boa noite, Thaís. Boa noite a todos que assistem o SBT Paraná. Sim, os caminhões começaram a sair hoje da base de distribuição de Londrina de acordo com uma liminar concedida aí pelo SIM de combustíveis. De acordo com a última atualização da Polícia Militar que faz a escolta desses caminhões tanques, foram 17 caminhões que deixaram o pool pra abastecer postos aqui de Londrina, de Cambé, de Arapongas e também de Cornélio Procópio. A gente tá em frente a um posto. Este posto ainda não está na listagem de recebimento, mas existe fila de quase 10 quadras aí de motoristas que estão aí na expectativa, na esperança de conseguir abastecer. Tem motorista que, inclusive, chegou até aqui por volta de meio dia e ainda está no aguardo. Muitos boatos foram espalhados, principalmente em grupos de WhatsApp, com notícias falsas de postos que estariam abastecendo. Teve gente que dormiu na fila aí na esperança por gasolina ou etanol. Mas o mais inusitado que ocorreu aqui na cidade foi hoje à tarde um cidadão, um homem, que ateou fogo no próprio carro. Aconteceu isso aqui na rotatória da rua da Avenida 10 de Dezembro com a Leste-Oeste, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo o rapaz, que foi identificado apenas como Emerson e é instalador de ar-condicionado, este foi um protesto em apoio aos caminhoneiros e em repúdio às pessoas que estão abastecendo e não estão dando apoio aí para os caminhoneiros. Larissa Fernandes, de Londrina, para o SBT Paraná.